E aí galera da 04Media, aqui é o Arthur Palma, junto do meu querido Daniel Mello, né Daniel? É, agora com um joguinho mais ou menos novo, né? Por mais que seja uma demo. A gente vai bater um papo sobre a demo do Resident Evil 8, né? Exatamente. Você vai contar o que você achou, né Daniel? Eu não tenho Playstation 5, mas o senhor felizmente está com um, né? Então, como é que... Sim. É, eu estou com um e assim, teve aquele evento digital sobre o Resident Evil 8, que acabou tendo outras coisas, né, de Resident Evil também. Desde série animada até o jogo multiplayer. A colaboração lá com o The Division, né, e tudo mais, foi bem legal. Mas o principal era mostrar mais do Resident Evil Village. E eles lançaram essa demo, que é a Maiden Demo. É um... Assim, é um teaser praticamente, né? Porque não mostra quase nada, mas é muito legal pra você sentir um pouco da ambientação, né? Você começa nesse lugar aqui. Aliás, eu fiz essa captura no Playstation 5. Na manhã seguinte do dia que a demo saiu. E aí, por questões de agenda, a gente também não conseguiu fazer na hora, tipo, ao vivo, estar junto. Então, eu já fiz a captura e a gente está fazendo... O parecer depois, as impressões. O parecer depois, exatamente. Então, você começa aí nessa masmorra, né? Você encontra até esse bilhete aí que... É um bilhete que detalha bem o que você tem que fazer aí. É, é um tutorialzão, né, cara? Ele está te ensinando como jogar, praticamente, como fazer um quebra-cabeça em Resident Evil, né? Sim. E o jogo, ele roda... Ele é bem bonito, ele roda a 60 FPS. Eu percebi umas quedinhas mais pra frente, a gente vai chegar lá ainda. Mas ele está bonito, ele segue... Ele usa aquela engine do Resident Evil 7, né? Sim. É muito boa, muito versátil, é excelente. A capa que eu consegui fazer ali é... É sublime, assim, muito boa. Você estava com RTX ativo e tudo mais? Porque, teoricamente, essa engine suporta, né? RTX. É, suporta e ele não dá a opção de você desabilitar essas coisas ou não. Ele tem... E a única opção que tem é de você mexer no HDR e tem as opções de som 3D, que é uma coisa que eles enfatizaram. Mas eu não joguei com fone de ouvido, que é quando dá pra perceber melhor o som 3D, né? Então, ele começa mais uma coisa positiva aí, que eu já tô percebendo a diferença aqui assistindo a captura no computador. É que eu joguei ele na OLED. Sim. E, realmente, a imagem dele em HDR na OLED é muito impactante. Mas é uma coisa que a gente já tinha visto no Resident Evil 2, né? Usa a mesma engine e a implementação de HDR é bem parecida. Nesse jogo, a implementação de HDR tá muito boa também. Então, bom... Até porque Resident Evil é um jogo que usa muito bem o escuro, a luz e tudo mais, né? Então, ao ganho dinâmico, fica bem privilegiado, né? É, sim. E ele usa muito essa questão do contraste entre o escuro e o claro. É muito interessante como ele faz isso. Aí, essa parte eu me perdi um pouco, eu tinha que procurar um negócio pra colocar no treco ali pra conseguir abrir a porta. E me perdi um pouquinho. E era a primeira vez que eu tava jogando. Então, eu preferi não olhar muito essa questão de tutorial, assim. Tem uma coisa... Eles já falaram que vai ter VR pra esse jogo? Eu não sei se ficou confirmado. Eu acredito que vai, que vai ter suporte a PSVR. Pelo menos no Play 4, né? É, eu... Assim... O que me incomoda em jogos que tem uma temática realista, como é o Resident Evil 7, por exemplo, é o fato de que o VR... Os gráficos são feios, cara. Eles tiram um pouco da imersão, assim. É diferente de você jogar um jogo tipo aquele Paper Beast, que é um mundo totalmente diferente de tudo que a gente já viu. E aí você meio que entra no jogo, assim. Eu me incomodava um pouco com aquele screen door effect, do VR, do PSVR e tudo mais. E eu meio que desencanei de jogar jogos... Ultra realistas com VR, né? É, ultra realistas, assim, né? Eu desencanei. Eu peguei o negócio aí, a pessoa que tava no chão. Que bonitinho! E isso aí é basicamente assim, é só um teaser mesmo, sabe? Uhum. É. A galera deve ter feito uns speedruns aí de 30 segundos, isso aí. Ah, sim, não. Mas eu acho que até pra gente comentar e bater um papo sobre o negócio é melhor demorar mais, né, cara? Olha esses efeitos de ragdoll aí, nesse bicho, cara. Mas... Eu... Eu... Não acho que graficamente ele tá melhor do que... Muito melhor do que o Resident Evil 7. Não. Sabe? É... Não parece mesmo. As texturas parecem estar numa resolução um pouco melhor. Alguns efeitos de reflexo e de resposta de luz também parecem estar um pouco melhores. Mas o Resident Evil 7 em si já é um jogo bem bonito, né, cara? É, é um jogo bem bonito. E eu acho que tem a ver com uma coisa também que eles anunciaram no evento lá. É que o jogo vai estar disponível pra geração anterior, né? É, então assim, eles meio que estão fazendo melhorias pras versões novas, mas ele ainda é focado em One e Play 4, né? É, eu acho que tá muito claro que eles fizeram, começaram a fazer o jogo pensando nas plataformas antigas mesmo e eventualmente passaram pras atuais e por isso eles conseguiram. Isso é uma coisa que acontece aí, ele faz uns barulhos e tenta te dar uns uns sustos, assim, sabe? O Treg fazendo barulho ali e tal. É... Aí conseguiu o Lock Click. Aí você abre ele. No cantinho dos barulhos, tá lá te aterrorizando, né? É, é pra... A ambientação é muito legal. Tem uma coisa que o Maxon falou no Twitter. Ontem ainda ele falou. Uma palavra que resume essa demo aí é... É ambientação. Realmente, você se sente dentro da parada um pouco, assim. Porque eles conseguem fazer coisas muito legais. Não só com os visuais, né? Que é o que a gente falou do contraste aí com o som. Cara, é uma coisa assim que... Por mais que o reclame do Kojima é inegável, a influência que o Silent Hills teve, apesar do teaser lá, o PT teaser, não ter sido lançado, teve na série Resident Evil, né, cara? Porque você passa pelo mesmo lugar várias vezes e cada vez muda o som, cai um cadáver, acontece uma coisa ligeiramente diferente, né? É, isso ele faz muito aqui. Tem essas coisas de você ter que observar mesmo o cenário. O que você pode pegar. E se você entrar num lugar que é meio estranho e você pode ouvir alguma coisa e alguma coisa vai cair atrás de você, sei lá. Eu acho isso muito bom. E assim, eu acho que a galera que acompanha o canal há mais tempo pode ter se ligado. Mas eu não sou um melhor fã de Resident Evil, mas eu gostei muito de jogar o 7 e gostei muito de jogar o remake do 2. É, não, a gente até fez um review mais elaborado do 7, eu acho que todo mundo gostou, assim, do canal. É, o 7. Exatamente, o 7, a galera gostou do nosso vídeo e a galera acho que gostou do jogo porque é um jogo que atrai quem não... Tá nem aí, sabe, pra Resident Evil também, porque é muito bom. Só que é muito chiita, né, cara? Quem fica, ah, não, tem que ser que nem ficar travado no Resident Evil 1 e 2 é que não aceita. Cara, o jogo de terror mudou, velho, não tem mais como. Você fazer um jogo com câmera estática não dá medo, desculpa. Dava no Play 1 e dava mesmo, cara. Eu senti... Eu acho que nós dois sentimos muito medo de jogar aqueles jogos na época. Hoje em dia não rola, né? Cara, não rola. Ah, agora a gente chegou na parte da mansão ali, que eu acho que é a parte visual favorita minha desse jogo. É uma mansão, tá na cara que é uma mansão antiga e, de certa forma, eu vou falar de novo essa referência aqui que eu tô dando. Eu acho que muita gente vai entender, é meio Bioshock, sabe? Sim. É um estilo das coisas. É um arte-ecô, né, cara? É um negócio meio que remete a uma era vitoriana, mas você vê que não é de uma era vitoriana, né? É. Aí os barulhos. Isso é bem legal quando você tá jogando realmente focado ali. Isso é bem interessante. Aqui a gente tá chegando numa parte que tem... Essa parte do cenário existe no vídeo que eles mostraram no evento lá. Sim. Isso é bem da hora, dá pra descer lá embaixo. Aqui você encontra a parte da estátua que tá faltando um olho. Uhum. E aí, pra eu conseguir achar esse olho, é porque eu não fosse direito onde deveria, aí eu perdi o olho. Já era pra você tá com o olho, então? Ainda não, mas o olho é lá embaixo. Ah, tá. Agora, uma coisa, cara. Eu... Eu achei que eu ia ver mais gente falando dessa demo, cara. Mas os caras fizeram ela sair só pra Play 5 mesmo, né? É. É, eu achei meio bizarro. Eu entendo eles fazerem sair pra, sei lá, porque provavelmente é a plataforma que eles estão usando como referência no momento. Mas, ao mesmo tempo, é a plataforma... Será como se lançar... Lançar num... Se é um negócio multiplataforma, cara, é complexo se lançar só na que tem menos alcance, né? Porque tá com falta de estoque, no meio de uma pandemia, tudo mais, né? É uma escolha meio bizarra, assim. Eu acho que eles perderam o trem do hype de lançar no Play 4 e no próprio Xbox One. Que fosse só no, sei lá, no Series X ou em alguma coisa assim. É... Eles perderam o trem de hype, assim, de botar bastante gente pra jogar. É, eu acho que poderia ter... Porque eu também não vi muita gente comentando, não. E tá bem legal, né? Eu já assisti o vídeo antes, mas a gente tem que fingir que não assistiu, né? Mas... É. Exatamente, é. Mas... Eu joguei de banheiro antes de começar a trabalhar, né? É, você me mandou mó cedo aqui, duas horas atrás, você me mandou mó cedo. O que que tá acontecendo, velho? Não, mas é mó legal, cara. E tá bonito. E não tem como... Fica a pergunta, né? Como é que vai ficar no Play 4? No Play 4 Pro? No Xbox One? Sabe? Não tem como não fazer essas perguntas, né? Eu acho que um ponto positivo é o fato, né, dessa engine aí ser muito versátil. Mas eu acho que vai dar bom. Cara, a Capcom no começo falou que existia a possibilidade de portar aí essa engine até pro Switch, né, cara? É. De tão... O que acabou não acontecendo, né? Existe o Resident Evil 7 pra Switch, mas ele é por nuvem, né? Uhum. É, então. Teoricamente, a Capcom pediu pra Nintendo botar mais RAM no Switch por causa dessa engine. E acabou não portando a engine, né? Sim. A gente passou num copo de vinho que tinha ali e o olho tava lá dentro. Só que eu não olhei dessa vez, cara. Ah, putz, que vazio. Ah, melei, cara. E voltamos aqui depois que você se reencontrou na vida, né, Daniel? É, foi intenso, cara. Foi difícil. Vou falar. Galera vai xingar nos comentários e a gente aceita. Às vezes a gente aceita o xingamento. Faz sentido. É. Sim. Aí eu já descobri o que tem que fazer, né? Uhum. Não é nessa porta aí. É no outro lado. Eu confundi as portas. Não tem problema. É, tem lá o copinho do vinho. E dentro do copinho do vinho... Tem suco. Tem o tal do olho. Você tem que pegar ele. Aí girar. Pegar o olho. O anelzinho do olhinho. Tá lá. Aí depois você tem que ir lá em cima, onde tem aquela porta que tem o bicho com o olho. Uhum. Certo. Vou chegar lá. Tem que arrancar ele daí. Ó. Você tem que tirar o olho daí do anel. Uhum. Aí, ó. Peguei só o olho. Mas se falar que no copo ali nem parece tanto ter o anel. Pelo menos ali. Aí, ó. Coisas estranhas começam a acontecer. Fiquei com medo nessa hora. É, mas foi meio... Você fica meio cabreiro, né? Com o negócio aí. Fiquei cabreiro. Aí você coloca o olho. Aí você consegue entrar aí. Na vinícola. É. Tem que pegar um negócio. Na adega, né? Na vinícola. Na adega. As técnicas de fazer vinho... Daí eles vão discutindo aí. Os sangues virgíneis. O sangue da virgem. Exato. Aí tem uns pedaços de cabeça. Ah, não. É só um desenho. As cadeirinhas. Eu passei um pouquinho aí nessa parte aí também. Mas... As portas abrem sozinhas ou você tem que mandar abrir as portas? Não. Você encosta nelas e elas abrem. Ah, tá. Então é estilo quake, né? Você toca, as coisas... Acontece. As portas que estão trancadas que... Deve ser... Tem que escolher se você tem uma chave ou se você tem a chave... Porra, correta. Aí, ó. Peguei. Sempre tem um courtyard no Resident Evil, né, cara? É. É obrigatório. Eu gostei que você olhou pra ver se tinha o bichão lá de novo. É. É, tem que ir olhando. Já bateu aquele... A calça ficou pesada, né, já, né? É. Começa a ficar pesado. Aí, basicamente, vai acabar. Você vai ter uma ceninha ali depois, né? Uhum. Que eu descer e tentar sair. E aí vai... Vai acabar. Uhum. Vamos ver se a gente chega lá. Só antes de finalizar. Eu gosto muito quando os jogos têm... Uma demo, alguma coisa assim, antes do... Sim, em uma demo gratuita, né? Não quando você faz pré-venda. Exatamente. Tem aquelas de pré-venda aí que são... Uma coisa horrível, né? O Tony Hawkes teve isso. Aí, fui queiro. Agora virou vampirinha. É. Aí eu vou tentar fugir, né? Porque eu tenho a chave da porta. Uhum. Aí não vai dar muito certo. Chegou a tiazinha. Malvada, hein? A gente pegou pelo cangote, hein? Pois é. E ela pegou... Ela virou a... Qual o nome da vilã lá do Wolverine? A... A Baraka lá. Esqueci o nome dela. E é isso. Esse é o Resident Evil Village. Bugo Resident Evil 8, né? Cara, tá bem promissor, né? Tá bem interessante. Vai seguir muito na linha do set. Não tem como, né? É, vai. Assim, eu acho que Resident Evil já virou isso, sabe? Uhum. Sim. Mas... Te deixou mais empolgado pelo novo? É. Eu já tava um pouco empolgado. Porque eles já... Parecia que ia seguir a linha mesmo, né? Então, eu já tava esperançoso. Acho que vai ser bem legal. E saiu um boato de que eles vão atualizar o Resident Evil 7 pra utilizar algumas coisas aí do Series X e do Play 5. Então, eu tô feliz com isso também. Acho que Resident Evil tá num bom momento. É o clássico empolgou, né? É. Ah, legal, cara. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você curtiu a demo, deixa aí nos seus comentários o que você tá esperando do Resident Evil 8. Se você não tá esperando, se você odiou o 7, se você amou o 7, deixa aí nos comentários. E é isso, né, Daniel? É isso aí, valeu. Se inscreve aí. Sabia que só 12% das pessoas que assistem são inscritas no canal? Então, vamos aumentar essa porcentagem aí. Beleza? Falou, meus queridos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho